Tinha muita gente fora da rua hoje em dia, com emprego, com trabalho, mas ele é corrupto que nem a polícia gosta dele. Você é safado. E ele botou o coronel como errado. Ele botou esse cara aí. Ah, eu dava também, pô. Eu dava o p*** na minha cara, irmão. São pessoas como ele que devem ser caladas. Coloca a opinião dele pra fora. Eu acho bastante opressora. Eu acho que ele não dá permissão a diálogo. São pessoas como ele que devem ser caladas. É isso. Fala, irmão, beleza? Você que vai me dar um tapa na cara aí? Você que vai bater na minha cara? Que isso, cara? Eu não bati na cara de ninguém, pô. Você é muito machista, tem que falar com os outros direito. É babaca mesmo. Pelo menos fala oi, né? Antes. Não vai ter chegado no bronca. Oi, tudo bem? Oi. Beleza? Como tá a senhora? Tô bem. Pode falar com você? Pode. Geralmente, posso te dar um abraço? Pode. Eu quero te pedir obrigado, mano. Nada, pô. Conte comigo. Muitas coisas na minha vida mudou, mano. É? Aqui me ajuda. Aquele vídeo que eu te ajudei? Foi mesmo. Pera a ver do vídeo, mano. Muitas coisas na minha mulher, mano. Esse aqui é o meu malão que eu tava montando pra você ver. Deixou de comigo agora. Tá dormindo comigo. É mesmo? Mudou a sua vida, meu vídeo? Mudou, pô. Te juro por tudo. Poxa, obrigado. Esse vídeo está muito interessante. Pessoal, eu vou trazer um material muito bom pra vocês. Mas eu peço, por favor, me ajude. É a distribuição dele. Curta agora. Deixe um comentário. E no final, inscreva-se no meu canal. Me fala. A senhora me acha machista, não me acha? Sim, acho. O que é o machismo? O que é o machismo? Acho que é um passado grosso. Essas coisas que... Tipo, opinião feminina pra ser disparada e sabe? Entendi. O que é ser machista? Machista? É. Acho que é ser grosso com as pessoas. Então, quando uma mulher é grossa com o homem, ela é machista? Não. É, também. Mulher também, independente da forma que você... Então, se a mulher for grossa com o homem, ela é machista? É, também. Então, ser machista é ser grosso? Acho que sim. Mas isso não tem nada a ver com o machismo. O machismo é o seguinte. Aquela pessoa que considera o sexo feminino inferior ao sexo masculino. Que é um absurdo. Um pensamento medieval. Um pensamento totalmente criminoso. Que desqualifica o gênero feminino. E você é totalmente contra isso. Então, um exemplo só. Um exemplo. Só um. Uma moça do... Dá, não sei, de era uma casa pra criança. O abrigo? É. Ah, aquela diretora que deu comida vencida pras crianças? Não, você é errado. Sim, eu só queria que você também escutasse... Ah, mas dela, eu sei que ela tá errada. Mas eu escutei. Tanto é que ela não conseguiu nem se justificar. E chegou ali algumas ajudas pra ela. E todas as pessoas que chegaram ali não tiveram um argumento pra justificar dar ovo vencido pras crianças que estavam com a barriguinha doendo. Sim. Caramba, desculpa, a questão é humanitária. A senhora tem filho? Tenho. Eu achei até certo dessa parte ter ido lá comprar as comidas pras crianças. Eu comprei todas as comidas pras crianças. Não é questão de ser grosso. É questão que a gente é ser humano. A gente vê uma criança comendo ovo vencido. Vê a criança passando fome. Vê a criança sem chinelo. Vê a criança sofrendo. Você fica desesperado. E no momento que uma diretora que deveria estar protegendo as crianças, na verdade, está escondendo os problemas e tentando negociar com a polícia, olha, com policiais ruins, ah, desculpa, eu sou ser humano. Eu vou fazer o que a lei manda. Isso não é questão de ser grosso, não. É questão de respeitar as leis e, sobretudo, as crianças. Você acha que Jesus gosta disso? Você acha que Jesus está se alegrando com esse funcionamento? Você está falando de Bíblia ou de religião? Não, eu estou falando de vida, de vida. Você acha que Jesus se alegra com esse seu posicionamento? Não, não, não. Você acha que Jesus, ao ver você sendo filho de Deus, sendo meu irmão... Adorei, adorei, gente. Parceiro, sabe por quê? Eu não vou te afrontar com soco, com arma, com nada. Porque minha arma serve para te defender também. Você não é bandido, você não é vagabundo. Você é um trabalhador. Nosso Pai, Deus, Jesus Cristo. Você acha que está se alegrando com esse seu comportamento? De querer dar tapa na minha cara, querer me adridir, me bater? Você acha que isso é bom? Você acha que alegra a Deus assim, comportamento? Não, 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 não. Você pode destilar ódio, porque eu, como homem de Deus, não vou querer o seu mal, cara. Mas olha só, você já viu o Camilo sendo espalhado no meio da rua? Vendedor ambulante perdendo tudo para a prefeitura? Apenas porque eu estava trabalhando, então eu estou fazendo um projeto de lei que proíbe a prefeitura de roubar os vendedores ambulantes. Fiz um projeto de lei meu que foi negado pela Câmara, infelizmente, que dividia em 50% o salário do prefeito, do vice-prefeito, de todos os secretários e de todos os vereadores destinando para a saúde. Você acha certo ou errado? Não, acho correto. Poxa, cara, conheça o meu trabalho, cara, que você, às vezes a discordância que você acha que tem sobre mim é mínima e a concordância é muito maior. Você vai ver que o meu trabalho, cara, estava sendo feito de forma exemplar e bom para você também, para a sua família. Valeu, cara, que Deus te abençoe. Mentira! Beleza? Falei que era gigante, c***. Você é lutador? Não. Eu lutei, já. Quebrou tudo aí, né? Agora vai me quebrar? Não. O que eu fiz que você discordou? Me fala um, um pensamento meu que você fale, poxa, isso aqui é errado, é por isso que eu estou fazendo esse, por isso que eu estou tomando essa atitude. Essa atitude que eu acabei de fazer não foi justamente, não foi nada contra você. Não foi nada contra mim, p***? É parecido? P***, não foi nada contra mim? Não foi nada contra mim? Que isso, cara? Ai, cara, a única coisa que eu vi sobre você foi, sobre uma médica que estava dormindo no hospital. Acho que foi a única coisa que eu vi. É, eu prendi essa médica porque ela deixou crianças sem atendimento, até uma criança com a cabeça rachada, moradora de comunidade da CDD, que entrou naquela UPA chorando e sanguentada e ela não quis atender essa criança. Fui e prendi a médica. Você acha que eu estou certo ou errado por fazer isso? Sabendo agora mais a história, eu acho que você está completamente certo. P***, é só ver o vídeo, cara. Você viu o vídeo? Não, não. P***, você ficar vendo ideias de outras pessoas, é só pegar a fonte original, cara. Imagina, você tem quantos anos? Dezessete. Dezessete anos, imagina um irmãozinho seu, de quatro anos, que não tem plano médico, chega no hospital com a cabeça rachada e a médica não atende seu irmão. Imagina a família chorando, a família não tinha dinheiro nem pro Uber, nem pro Uber. Não tinha dinheiro pra nada, não tinha outra opção. Agora teu irmãozinho vai lá. Família sem opção. Irmão. Sua irmãzinha, tem irmãzinha? Sim. Cabeça rachada. Já pensou? Nunca que eu quero que isso aconteça com ela, nunca. E a médica recebendo dinheiro público, não atendendo. Você acha que eu estou certo ou errado ao prendê-la? Com isso. Certo. Vem como tirar uma foto, que eu realmente quero tirar uma foto. Tô com o Gabriel Monteiro. Muito obrigado, tá? Que Deus te abençoe. Pessoal, eis o homem. Hoje eu tô tendo o privilégio de cumprimentar o cara que eu quero e acredito que daqui a algumas décadas será o presidente dessa nação. Ô meu Deus do céu. Se vier com o presidente, eu vou te apoiar. Teu nome não deveria ser Gabriel Monteiro, deveria ser Gabriel Salomão Monteiro, porque a sabedoria habita em você. Poxa, mano. Por assistir o vídeo, você é um professor pra mim, meu. E eu aprendo muita coisa contigo. Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Deixa eu me aceitar. Não passa a mão na cabeça de ninguém, que ele é cabeleireiro. Ele vai pra cima de polícia corrupta, ele vai pra cima de quem for. Então, igual ele, de um milhão nasce um. Aí falaram pra mim, tentaram matar o Gabriel Monteiro. Tentar uma coisa. Eu boto a blusa do Gabriel Monteiro na favela assim, ó. Ando com ela. Eu ando com ela, tá? E ando e acabou. Os caras, pô, Gabriel Monteiro. Os caras falam. Tem gente lá, envolvida, fala assim, não, o cara é bom. O moleque vai lá no hospital, bota os outros pra dentro, ajuda. Os caras sabem que ele é bom. Tu vai meter... Esse trabalho, por favor, não esqueça de curtir e se inscrever no meu canal. Após isso, assista outros vídeos aqui nas sugestões. Tchau. 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 Tchau.